Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui descabelado mesmo, porque eu estou aqui no São João, no São João aqui no interior, na verdade é clima não, desculpa, é estilo São João, só que não é São João, eu estou aqui por causa da inauguração do restaurante da nossa amiga Paula, então eu estou aqui, eu já cheguei, eu não gravei para vocês no carro, na verdade eu tinha gravado, só que aí eu perdi o vídeo, mas então eu estou aqui, aqui é no interior, então tem muita mata, eu estou aqui dentro do carro, por enquanto, só para vocês conseguirem ouvir tudo direitinho, né? Então, eu trouxe algumas revistinhas da Turma da Mônica, eu trouxe duas revistinhas e minha família está ali, e agora eu vou mostrar um pouquinho da festa para vocês e vou mostrar o que tem aqui nesse restaurante e tudo mais, então se você quer ver o vídeo, vem comigo! Oi! 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 Oi Olha as mesas Tem mesas aqui dentro Da casa e lá fora E o que é que é ser o azul? E não passa a pena a destruição Sem dar-lhe a fazer O que o primeiro é o seu amor E não passa a pena a destruição E não passa a pena a destruição E não passa a pena a destruição Assim quando eu regresso Nem feito de perna de mim Mas não passa a pena a destruição A olhos com os seus olhos Quando eu não estou em mim Onde estão os seus passos Se não chegasse a mim E não volta a vida Onde você Não se quer que eu chorei Chorei Porque Em dia de nascer E não segue Então, gente, vocês viram que aqui tem muita mata? E tá tocando música ao vivo! Olha lá Olha lá Eu não sei se vai dar pra ver Ó, tá vendo? Esse aqui É o tecladista Esse aqui É o tecladista E, gente Eu tenho uma novidade para vocês Olha aí Essa aqui é uma das revistas que eu trouxe Pra ler Só que eu não li Então, pessoal Eu tenho uma boa notícia para vocês Uma novidade, né? Não é boa notícia Nem má Mas Eu vou fazer Talvez Eu vou fazer Um curso De fotografia Vem Estou muito feliz Eu sei que eu gosto De cantar e tudo mais Mas Minha mãe me deu a ideia De fazer cursos de fotografia Para crianças Olha Ali tem muita gente Dá pra ver? E Não tem quase nada, né? Pra mostrar pra vocês Mas Eu queria compartilhar esse momento, né? Que é bem legal São João Queria parabenizar a Paula Vou voltar me olhando Eu queria parabenizar a Paula Por essa conquista, né? Maravilhosa Nesse restaurante Que tem muita comida boa Tá? Pessoal Muita comida mesmo Eu queria parabenizar ela Parabéns, Paula Que você consiga conquistar Muitas outras coisas Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Comentem Compartilhem Se inscreva no canal Se não é inscrito Para receber os outros vídeos Beijos Tchau E até o próximo vídeo Ah, mas vocês pensaram que o vídeo acabou, né? Não acabou ainda não O vídeo acabou Mas as fotos vocês vão conferir agora Tchau Tchau Tchau